Uma tragédia familiar foi registrada na noite dessa quarta-feira na cidade de Bugri, no Vale do Aço. Uma briga entre um casal terminou com a tentativa de homicídio de uma pessoa que tirou a própria vida, a Gisele Ferreira, que chega para falar dessa tragédia familiar. Bom dia para você, Gisele. Bom dia para você, Nico. Bom dia para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Que tristeza a gente noticiar um caso deste envolvendo uma família aqui no município de Bugri. Tudo isso aconteceu na frente da filha do casal, uma adolescente de 15 anos de idade. Ela contou à polícia que presenciou tudo, o momento que o pai dela, o Celso de Sousa Almeida, de 46 anos, queria pegar o celular da mãe dela, mulher de 38 anos, e a mãe não teria deixado o homem pegar o celular. Ele teria ficado furioso com isso, foi até o armário, pegou uma faca e esfaqueou a mulher. E depois disso, Nico, o pior, ele próprio se esfaqueou e não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher foi levada consciente a um hospital aqui de Patinga, onde ficou internada. A perícia da polícia civil esteve no local e recolheu os aparelhos, tanto da vítima, do homem, né? Tanto do homem quanto da vítima, a mulher que foi esfaqueada. Situação lamentável esta, né, Nico? Muito trágico, né, Gisele? Estou ali num ambiente familiar, né? Que tristeza, é tragédia familiar, né? Não tem outra expressão. Como é que pode? O marido tentando matar a mulher e tentou contra a própria vida, né? A dele conseguiu, né? A da mulher não conseguiu.